Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui na casa do senhor que vira lobisomem Isso mesmo pessoal, casinha bem sinistra, fica no meio do nada do sítio Só tem essa casa aqui, não tem mais nada perto, só mata e floresta Diz que morava um senhorzinho aí que ele vira lobisomem Então hoje eu vim aqui dar uma olhada nessa casa aqui de dia Eu já tinha vindo aqui de noite fazer investigação E hoje eu estou vindo aqui de dia para dar uma olhada Ver se tem algum vestígio de que ele ainda continua por aqui Então vamos lá para dentro dessa casa, vamos ver se ela está aberta Se tem algum vestígio que ele está por aí E é isso aí, já deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais um vídeo Bom pessoal, vou enfrentar aqui o soja Vamos ver se a gente acha algum caminho mais perto aqui Acho que não vai ter jeito, vou ter que enfrentar isso aqui Parece que não tem ninguém Parece Bom galera, tive que dar uns pulos ali Porque o soja aqui está bem alto Estamos aqui na casa aqui, vamos ver se tem algum vestígio dele Vamos olhar por fora aqui tudo primeiro Caraca mano Estou vendo um colchão lá dentro Está vendo um colchão ali E aí Vamos lá Vamos ver se não tem ninguém lá dentro, eu vi um colchão. Tem um trilho ali, ó. Tem um trilho ali. Tem um trilho ali, ó. Tem um trilho ali. Tem um trilho ali. Se da outra vez que eu vi um tin, isso daqui eu não me lembro. Faz muito tempo. Eu, se eu não me engano, parece que tinha um armário aqui. Só não lembro se ele tava caído. Cara do céu, mano. E eu acho que não tinha colchão, mano. Eu acho que não tinha colchão aqui. Eu não sei se ele estaria dormindo aqui nesse negócio, cara. Eu acho que não tinha esse colchão. Ó, tem tão travesseiro aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu acredito que ele deve estar vindo por cá, cara. Não sei se talvez faz tempo que ele não venha. Mas ele passou por aqui. Caraca, mano. Essas lonas aqui, ó. Parece que tinha. Se eu não me engano, já tinha. Cara, olha essa cortina aqui, meu. Essa casa aqui, eu acho que ele vinha aqui pra se esconder. Quando ele vai virar lobisomem, eu acho que ele vinha aqui pra se esconder. Ó. Isso aqui talvez pode ser ele tentando se transformar, se batendo. Cara, olha essa cortina aqui, meu. Olha isso. Olha isso. E a porta tava trancada por fora. Naquela... Pelo cordãozinho. Um... ... E aí E aí E aí Não sei se tá pegando no... O meu cameraman tá fazendo barulho. Não sei se é bicho. Caraca, mano. Marca, velho. É, galera. Certeza que ele tá vindo aqui nessa casa. Ó como que ele amarrou. Ó, ele amarrou por... Esse cordão passando aqui por dentro. Tá saindo aqui, cara. Olha aqui, ó. Aqui eu acho que é um trio, ó. Eu acho que é um trio que passa. Esse é o fogãozinho dele. Eu acredito que ele não... Não é a casa dele assim mesmo, pessoal. Que não é aqui que ele mora. Mas na época que ele vai se transformar, virar lobisomem, eu acredito que ele tá vindo aqui. Faz um bom tempo que eu não vinha nessa casa, cara. Nossa, olha essa cortina, cara. Agora, pra mim, eu tenho quase certeza que não tinha isso aqui também, cara. O colchão, eu acredito que não tinha também. Ó, tem um travesseiro, cara. Bom, galera. Tô voltando em algumas lendas que eu já fui. Faz há muito tempo que eu não volto. Porque esse ano a gente vai tá indo em lendas novas e também vai tá indo nas lendas antigas. E aqui é uma casa que eu vim poucas vezes, pessoal. Poucas vezes. Cara, deve ter algum bicho aí em cima. Certeza. Então, eu vou tá voltando em algumas lendas. E agora eu vou tá voltando aqui de noite. O que que eu vou ter que fazer? Vou ter que vir um dia, no final do dia, e ficar no meio da mata ali embaixo. Aqui, ó. Acredito que eu vou ter que ficar mais ou menos por ali, pessoal. Escondido. Esperando ver se ele vem. Esperando ver se ele aparece por aqui. Pra poder tentar filmar ele se transformando. Alguma coisa assim. Ver se é o lobisomem mesmo. Vamos ver, pessoal. Mas é isso aí, galera. Deixa muito like, se inscreve no canal. E comenta nesse vídeo. Eu quero que vocês comentem se vocês querem que eu volto aqui de noite. Se vocês comentarem, tiverem bastante comentário, eu vou tá voltando aqui de noite. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.